Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal e hoje vamos falar de guitarras Fender e aviões Boeing. Antes da gente continuar, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente tem vídeo novo aqui toda semana. Me siga também nas outras redes sociais, os links estão na descrição. E para aqueles que querem ter aula de instrumentos musicais, guitarra e violão comigo, presenciais ou online, meus contatos também na descrição. E vamos lá para o assunto. Fender e Boeing, avião e guitarra. O que tem uma coisa a ver com a outra? É o seguinte pessoal, as duas empresas estão se juntando para fazer modelos comemorativos das duas marcas. No caso a ideia seria o que? Criar um instrumento icônico que juntasse as duas coisas. O ícone da música, no caso a Fender, com os seus instrumentos e o ícone da aviação, a Boeing, com as suas aeronaves. E como que vai ser isso aí? Eles vão construir instrumentos Fender com partes de fuselagens dos Boeing 747. O texto de marketing das empresas diz o seguinte. Quando a Boeing decidiu criar uma aeronave comercial icônica, criou o Boeing 747. Quando a Fender tentou criar uma guitarra elétrica icônica, criou a Stratocaster. Ambas as empresas deixaram sua marca na história com produtos épicos, abrindo caminho para outras no mundo da aviação e da música. A Boeing e a Fender se uniram para comemorar suas realizações. Então basicamente será um instrumento aí para comemorar o sucesso que as marcas obtiveram aí ao longo dos anos. O modelo oficial vai se chamar Fender Boeing 747 Stratocaster. É basicamente uma guitarra Stratocaster usando algumas partes ali dos aviões na construção. É escudo, aquelas coisas, né? É um modelo extrato tradicional que tem ali um braço, um formato mais C, oval, né? Uma pegada meio anos 60 ali também e tal. E vai ser fabricado na custom shop da feira. Agora vamos para a parte que muita gente está curiosa de saber, que é o preço dessa belezura. Essa guitarra vai sair lá nos Estados Unidos por 4.500 dólares. 4.500 doletas, mano! A peso de ouro comprei, Deus carinho! 4.500 dólares, deveria chamar, né, cara? Mano, fizeram uma guitarra com preço de avião, bicho. Isso é louco. Fazendo uma conversão rápida aqui no dólar, dá mais de 20 mil reais. É muito dinheiro, é muita grana, uma guitarra, cara. Mas é óbvio, né? É um item de colecionador, é um item que vai ficar em museu, uma edição comemorativa, é um negócio diferente. Então tem esse preço aí mais elevado, né? Agora sim, cara. Cara, se eu tivesse essa grana, eu iria para os Estados Unidos, compraria uma Fender Standard lá, normalzinha, comprava um adesivinho da Boeing, colava no escudo, para mim estava bom, cara. Aqui a galera, sei lá, vai fazer o modelo, o galhão com bica, né? Então realmente é um instrumento que é fora da nossa realidade, né? Mas é um instrumento muito bonito, achei bem interessante, achei legal a ideia. Porém, o preço, né, cara, não condiz aí com a nossa realidade, né, cara? Só porque tem uns pedaço de ferro ali, uns negócios de avião, ah, pô, grandes coisas, né, meu? E daí? Pô, eu prefiro que não tenha avião e seja um preço mais em conta para a gente conseguir comprar. Agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam aí desse instrumento, dessa ideia, vocês gostaram, acharam bacana, acharam legal? Vocês comprariam esse instrumento se vocês tivessem essa grana? Deixa aqui na caixa de comentários e a gente vai batendo um papo. Por falar em comemoração, esse vídeo também é comemorativo, porque eu atingi a marca de 25 mil inscritos aqui no YouTube. É um número pequeno, eu sei, mas é bastante relevante para mim e muito importante, porque cada um de vocês fizeram com que esse acontecimento surgisse, tá? Então, obrigado a todos vocês mesmo de coração, 25 mil valeus, 25 mil obrigados. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, avalie o vídeo, compartilhe, que ajuda o nosso trabalho. Me siga nas outras redes sociais, dêem uma moral também para os nossos patrocinadores, os links todos aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e até mais. Tipo aviação. Tchau.